Olha só, meus amigos, acompanha aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu, mais um vídeo. Estamos aqui para visitar nosso amigo Luiz Simplicio. Luiz que mora aqui num lugar muito bonito, está idealizando aqui um projeto para ser um ponto de visitação. Já conseguiu que é essa estrada. Eu já mostrei em outros vídeos que de lá tem uma vista panorâmica muito bonita. E aí já até teve aqui um momento, um encontro das pessoas, que de lá você tem uma paisagem muito bonita e aquele momento de reflexão. Logo acima dessa montanha aqui. E aí o mais difícil era conseguir o acesso, porque o outro acesso por trás era bem complicado, já que melhorou bastante. Ele já está nos esperando para a gente ir até o topo da montanha. E ele vai falar, vai explicar melhor este projeto. Luiz Simplicio, mas também conhecer de Luiz Xavier. E aí, vamos seguir aqui. E aqui com o Martins. Tudo bem, Martins? Tudo bem. O Martins aqui com a gente. Chaguinha, pescador, está no banco de trás. No banco de trás, frutamente com a tia Nena. E aqui está a tia Nena. Prazer andar com vocês aqui hoje. A tia Nena vem puxando pelos cabelos, que eu gosto de passear. Não é gosto dele não. Deixa até o Vinagrete para trás. É a história do Vinagrete. Portanto, a Rádio conversa mais. E aqui ele já começou aqui uma P com o segundo andar. É, são ideias que melhoram o ambiente, que deixam aconchegados. Já lavou a roupa, botou ali no sol. Está dizendo que eu tenho que estacionar para cá. É uma figura, meus amigos, você pode ter certeza. Ele vem dos movimentos sociais. Já morou muito tempo lá no Pantanal, na Amazônia. Eu já gostei aqui do ambiente, já. E já tem um terceiro andar. Pode ficar com o carro aqui. Ah, está bom aqui. Como é que vai nosso amigo Luiz Xavier? É, tudo bom. Pois é, estou aqui, sou disposto para você contar, dizer, falar um pouco do seu projeto, sua história, suas ideias. E a gente também quer ir até lá em cima da montanha, para de lá, esse pessoal que não conhece, também ter essa vista, que é um colírio para os olhos. Pois é. Pois é, eu só vou botar o boné na cabeça, para não ficar toda a vida careca. Ah, certo. Melancia aqui para o senhor. Puxar de careca, chapéu. Eu queria mostrar um pouco aqui do seu... Você que me está chamando aqui, do seu sítio, seu AP, seu... Olha só. E aqui é sozinho, você está fazendo sozinho mesmo, né? É, aqui o pedreiro me ajudou. Agora lá para cima eu estou fazendo. Ah, certo. Toda essa armação lá para cima eu fiz. Entendi. Agora eu quero fazer o vídeo aqui... Sim. De forma que seja... Não eu querer crescer, subir, mas por uma necessidade. A necessidade do planeta que vivemos, e se ficar muito no calor da terra, quem come temperado a sal não é bom, e se ficar cozinhando lá na teia brasileira também não é bom. Sim. Aí tem as três parcelas. Aí, como eu participei do sino, sinodal, caminhamos juntos, que é as Américas até a África, e que daqui leve essa lição diretamente para você, trabalhador aí, que tem seu machado, pegue seu machado e vá tirar pau no mato para fazer sua casa, para romper esse tempo climático. Então vamos dar uma entrada e olhar aqui como é tudinho. Vamos lá. Aqui, como eu trabalhava lá na Amazônia, as furquias de aruíra. Tem quatro esteios de aruíra. Embaixo é concreto, cimento. Aqui é uma travessa de madeira. Aí eu botei os caibos aqui, o tipo em caibar uma casa, só que é o assoalho. Aí botei essas taubas. Aí por cima das taubas eu botei esse prástico amarelo. Ele está em dois capas. Aí eu fiz um recapiamento de concreto. Então aqui é a parte terra. Agora nós vamos para a parte número um, o piso número um. Nós vamos para o piso número um. Esta rampa é a forma de que aqui é 2,10 de altura o piso. E a rampa é a forma de que o idoso pode subir e não vai se maltratar. Porque quando tem a escadinha de piso, cada vez que leva o pé assim, você está levando um enorme peso. Aí os joelhos da pessoa vão estourando. E aqui na rampa você vai levando passadinhas miúdas. Sobe nem percebe. É, sobe nem percebe. Escorando aqui, passadinhas miúdas. Até meu pai dá de subir aqui. Então é assim. Aqui a rampa é de 8 metros para uma altura de 2,10. E desta forma. Aí quando eu falei para o meu irmão que ia construir mais um piso para cima, ele ficou com medo. Aí eu continuei trabalhando sozinho. Eu subi uma peça em duas cordas, puxando uma e na outra, uma e na outra. Aí para pregar e para botar no plumo, eu botava um varão e amarrava no varão. Aí eu queria botar no plumo. Aí já terminei há poucos dias esse quadro aqui. Aí a engrenais de arame enfarpado, porque ferro caro, não deu condição. Aí eu enrolei com arame. Esses batentes tudo aqui com arame enfarpado. Já teve dia de eu dormir aqui neste piso aqui, na meio-dia. Pensa no sono gostoso. Correndo vento aqui na porta. Aí fica aquela alegria gostosa. E o piso lá fica mais distante. Sim. Agora aqui eu só fiz aqui uma gambiarra. Não está o piso arrumado. Agora nós vamos subir aqui no segundo piso. Não sei, mas pode subir todo mundo? Pode, pode subir. Quando estavam só as carnaubas não caíam e agora com as suas paredes que não caíam. Pode subir. Vamos subir. Eu não vou subir. Você não vai subir não, tia nena? Não. Vai, porque eu estou vendo aqui de cima. Pronto. Tia nena, ela justificou que está vendo já aqui de cima, né? Pois é. Aí em cima é como é brasilite palha, né? É, brasilite palha. A palha eu tenho a tendência daqui para o inverno eu vou fazer esse escoramento para as carnaubas não molharem. Porque carnaubas só estragam se molharem. Se não molharem é madeira para a vida toda. Aí eu serrei um tamburi. E só botei as talvas aqui em cima. Nem preguei. Porque tem outro tamburi para serrar. Depois é que eu faço melhor. Ah, então você está dormindo aqui em cima. Eu durmo aqui. Aí com medo de cair de rede. Aí eu mesmo fiz minha rede com aquelas fitas de carregar toneladas de cimento. Aí aqui acho que não dá mais quebrar príncipe. Não, e cabe as cinco pessoas se não cai. Pois é. Agora vamos subir aqui para olhar bem aqui a vista que a gente veio olhando no rumo da colar. Tem a janela aí, né? Tem, tem a janela aqui. Chega bem aqui, ó. Pois é. Aqui nós estamos no segundo piso. A gente está vendo o Morro da Glória lá na vivenda. Aquela ponta de morro é o morro lá do paraíso do Iaçucuru, onde as pessoas pescam. E tem dias que a gente viu uma montanha tão longe que eu acho que vai ser bem no Ceará. Então esse pra cá é o Massapê do Mato da Vaz, tirando um lá do Finado de Jão Noca. Aquela gente está lá. Então é o segundo piso aqui. Ficou uma coisa muito agradável. É uma coisa que eu gosto de olhar para a natureza, assim, atrapado. Eu estou me sentindo seguro aqui. Pois é, ela não cai não. Muito seguro. É só quem viu foi quem sorriu. Você manda ele explicar o que foi? Ai meu Deus. O que foi? Não, nada não. Eu estava aqui. Só ouvindo a história. A chanela nem imagina que ela ficou embaixo. Imagina se despegar aí em cima. Aí nas primeiras chuvas de temporal tinha só uns prásticos aqui. Aí a chuva rasgou tudo os prásticos. Aí eu já botei essas palhas. Agora acho que não dá de arrancar mais as palhas não. Mas é muito aconchegante, sabe? É uma coisa que eu gosto. A chanela fica todo lado. Fica bem junto ao lado. Olha só as montanhas aqui ao redor. Eu queria que você mora na rua, Luiz. Eu queria que você mora na rua. Não mora na rua lá, mas eu gosto. É. Que maravilha. Hoje é bom de noite. Pois é. Parcada de vento. E lá em cima, quando eu vim em julho e agosto para cá, dava frio igual no Tianguá. Frio, frio mesmo. Quando a gente tava lá em cima, tava ventando bastante. Tem muita diferença daqui. Quando tinha uns prásticos, ficava batendo meio que aqueles barcos lá no rio. Nos rios Amazonas. Vá, vá, as vagas de caixa. Pois vamos lá na montanha? Vamos lá. Vamos lá na montanha. Foi onde a Matheus, ela foi no domingo que tem lá o negócio, não foi? Foi. Um encontro. Vamos lá. Escorregou um pau ali. Pegou um pau ali, mas foi descalço. É. Bota o carro mais aqui pra sombra, que vai pegar no finalzinho. Esse feijão não vai cair, né? E é que vai ficar o motor na sombra. Tá. E a outra aviação, Antônio Domingo liberou pra cá 4 hectares pra mim. E pra cá é o deles. Interessante que o posto tá logo aqui. Ah, mas não tem um transformador. Tem não. Aí já fiz o pedido pra ratar o campamento. Aqui já é um barreiro que ele fez. Já fiz o pedido pra lá. Aí já tá dando água pras abelhas beberem e também botar os tijolos ali. Já deu água já. Pronto. Essa sua ideia aqui também é criar abelha aqui na região. É. Tem umas moradas ali na pedra grande. Churreu aqui onde? Churreu? Churreu não. Essa ela veio até nas carnaúvas. Ela roncar pra lá. Ela parou. E ela caiu todinha pra lá e não veio. A partir de agora já é subindo. Prepare as baterias. Quase a tijolos ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora vamos chegando na rampa mais pesada, mais escorregadinha. Tchau, tchau. Tchau. Opa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, cadeira boa. Essa aqui é a cadeira da mãe, estava lá na rua, estava parada e a gente ia cá. Nossa, que cheiro gostoso das flores, folha seca. Pois é. Cheiro de saúde, de tudo que é bom. A gente senta na volta. Bora lá. Aqui é uma mesa adaptada, feita de varas e aí deu certo. É o nosso amigo Luiz Xavier, muito conhecido na região de Esperantina. Já viajou algumas cidades, alguns estados do Brasil, mas nunca esqueceu da terra natal, das origem. E aqui está de volta com o projeto de transformar aqui, que já é um ponto turístico. Aqui é o quintal do Antônio do Minho, estou cuidando dos pés de manga por aqui. Para escapar, botei essa touquinha no oito pés de manga, para o garçomoto não comer. A gente vai fazer uma sótinha aqui, que vai no rumo quase de bonitinho dos lotes. Muito bonito essa ponta aqui. Certo. Aí botei também essa platada por cima, para ele assar no saltão. Estou sempre aguando e eu gosto da ponta. Já vem aqui, não está muito bom, hoje está muito cinzento. Está em previsão para chover. Depois dos finados, ficou chuva e o processo vem mais. Mas aí vai no rumo conservador. E tem montanhas tão longe que a gente vê que eu acho que vai ser lá para o Buriti dos Lopes, em Rapicocal da estação. A gente vê só o azul. É, ficou muito longe. Aí hoje não está tão bom que está fumacento o tempo. Logo ali embaixo fizeram uma roça. É, ali a roça do Romualdo. Romualdo e do Quaresma. Agora vamos ver aqui a outra vista panorâmica. Já está abrindo gás, né? Pode entrar aqui. Tia Helena está a mão do passeio. Parabéns, Tia Helena. Parabéns por essa sua disponibilidade de passear, subindo montanha mais ou menos doze e meia da tarde. O que horas, Tia Guinha? É uma hora. Uma hora. Uma da tarde, sem almoçar. A senhora deve estar vindo outras vezes, né? Não, não estou pensando não. Ah, certo? A senhora deve estar vindo antes. A senhora deve estar vindo antes. Não, não estou com o meu cartão, né? Não estou com a senhora. A senhora deve estar vindo antes. Aqui eu tenho trabalhado muito cuidado, o pé de manga não morrer, continuo aguando, já cheguei os corres, e eu espero que daqui a um tempo seja a praça de pé de manga. Ou praça da mangueira? É. E aqui você batizou de que o nome aqui? É a montanha da pedra grande. Já botei até uns varal que a pessoa pode se escorar lá e tirar foto. Aí quem quiser tirar foto lá em cima da pedra é hora de ir. Joaquinha, Joaquinha, vai tirar foto. Eles podem até se escorar ali, tá muito seguro. Só tem uma coisa, chegar e escorregar, meu amigo. Só lamento. Se tiver tempo de dar tchau daí, senão... Olha só gente, essa vista aqui. O senhor esperava sorrir tanto hoje nesse passeio ecológico. Vou ter um ataque cardíaco de tanto sorrir. As casas vão muito longe. Pois é. Olha... A serra... A serra hoje ninguém vê. Mas ela fica por aqui sim. Tem uma montanha bem redondinha. Aí depois da montanha vem a serra. Mas hoje não vê não. Já tá até chovendo naquele trecho lá. Aquilo lá já é chuva já. É mesmo, ó. É, não dá de ver não. Essa aqui que é a pedra grande, é? É. Aí que tem uma abelha muito forte aí. É? É. Na uma hora dessa não mexe não. Sei. Vai só voar. Muito bonito. Parabéns, parabéns, parabéns. A abelhazinha começou a voar, né? Pois é. Depois vamos voltar? Pois é. Esperamos que aqui em 2023, na época de São Francisco, a gente esteja reunido. Fazendo a reavaliação das reuniões que a gente vai fazer nas comunidades. que significa é consciência, fé e cidadania. Quer dizer, por exemplo, conscientizar os jovens para que não deixe a profecia cair no chão. Obrigado aí. De nada. Eu que agradeço por mais um passeio, mais um dia de ecologia. Gostou muito, né? Vai voltar amanhã muito cedo. Estou voltando agora muito cedo para casa. Porque vim aqui, além da reflexão aqui, da paisagem, também é fazer uma ginástica, uma caminhada. Olha, a sorra está escorrendo aqui, né? Aqui no braço, muito bem. Nas costas. Ah, certo. E mais difícil. Tudo bom. Valeu. Gostou? Gostou, Cheguinha pescador? Gostei. Eu vou se fosse de manhãzinha cedo. Essa anestesia nas minhas costas está doendo mais do que... Olha só, tem uma casa lá. Será de quem é? É. Ou não? É a casa do Paton. A do Paton fica bem do lado ali, ó. É a do Paton ficou entrada azul de gato. É. Por ali um pouquinho. Ah, certo. Nós passamos... A gente é bem... Cadê a entrada? Lá está aquele portão que nós entramos lá, ó. É lá do portão ali. Nós vamos assim, aquelas duas lá, e a casa dele fica mais assim um pouquinho assim. Onde era a casa da minha vizinha avó ainda era? É bem nesse podarco, depois da roça queimada. Tem esse podarco ali. É aquele limpo por lá. Entende? Um pauzinho. É o açude. Ali. Ele era bem a casa lá. Pois muito bem, meus amigos. Lembrando também, nossos amigos, que o nosso amigo Luís Xavier também é inventor da... Chapéu Protetor Solar. Tem um vídeo no canal. Vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para você ir lá e ver. Está divulgando aí. Quem sabe um dia uma empresa patentear a sua. Pois é. E não esqueça também a casa para os climas climáticas, para enfrentar esse planeta. Quer dizer que você fica no primeiro piso, deixando o segundo piso para cima. Aí distancia do sol lá em cima. E distancia do calor da terra lá embaixo. E pode dormir de janela aberta. No segundo piso. É. Que aí ninguém vai pular lá em cima. É verdade. É a patimenta do bicho feroz. Pois fecha aqui a sua porta. E muito obrigado por assistir mais um vídeo, meus amigos. Aquele abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.